Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ouvir. Tá. Então se tá piscando, já sabe que tá gravando. Já estamos nós aqui. Hoje não é na correria das corridas por aplicativo, né? Mas continuamos aí dirigindo para viver. Nós estamos aqui vivendo aí uma situação de pandemia mundial. E eu vou passar pra vocês aí algumas informações aqui de Poços de Caldas, que é uma cidade turística, né? E que também tá aí na luta, enfrentando essa pandemia. A gente vai mostrar um pouco aí do centro da cidade. Você pode ver ainda tem pessoas ainda andando, passeando com seus pets aí. E eu tô usando máscara porque a Michelle, ela tem uma imunidade baixa, né? Por causa da cirurgia que ela fez. Então é uma pessoa que tá no grupo de risco. E a gente não pode bobear, né? Mas... O que aconteceu? No primeiro momento foram proibidas, canceladas, todas as viagens intermunicipais de ônibus. E eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, sexta-feira. Na segunda-feira também vai ser proibido as viagens intermunicipais de carros, né? Vão barrar a entrada de veículos aqui na cidade de Poços de Caldas. Ainda na semana passada eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Não tive como filmar, né? Não houve a possibilidade de filmar essa viagem. Fui levar um casal por conta da questão aí do cancelamento dos ônibus intermunicipais. E aí eu peguei e fui até o Rio de Janeiro levar esse pessoal lá, lá na Tijuca, né? Foi tenso porque foi a primeira vez que eu fiz essa viagem. Nunca tinha viajado para o Rio. Mas deu tudo certo. Eu cheguei lá por volta de 23 horas. E aí depois eu retornei. Quando eu cheguei em Queluz, na cidade de Queluz, eu preferi parar e dormir um pouco, né? Porque eu tava com muito sono. Mas deu tudo certo. Não tive problema nenhum, não. E retornei tranquilo no dia seguinte, né? As atividades aqui na cidade de aplicativo estão paradas, né? São poucos os chamados. Quem trabalha com o carro alugado está entregando os veículos, né? Por conta do número de chamados que caiu bastante. Hoje, a partir de hoje, houve uma redução no horário do comércio. O comércio vai funcionar apenas das 10 horas até as 16 horas. Das 10 da manhã até as 16 horas. Tem algumas filas nos bancos, né? E então tá meio obscura a situação. Eu vou dar uma parada ali. Eu vou ali na Casa Lotérica pagar umas contas. E é isso aí, pessoal. Não sei como é que vai ficar a questão dos vídeos aí, né? Eu já não tenho postado, né? Mas qualquer coisa, se a quarentena for por muito tempo, né? Os isolamentos aí for por muito tempo. A gente vai gravar mais aí, né? E é isso aí. Tá? Então as atividades aqui em Poço de Caldas estão parando. O comércio tá com horário reduzido. As viagens intermunicipais estão canceladas. E a partir de segunda-feira, os veículos de passeio que entrar na cidade não vai poder entrar se for turista. Só vai poder entrar quem é morador da cidade, tá? Então essas aí são as últimas informações aí da cidade. E aos poucos a gente vai passando. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando o canal Barbeiragem Poço de Caldas. E é isso aí. Vamos que vamos enfrentar essa pandemia aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vocês aí que estão acompanhando o canal aí, tomem suas precauções. Não saiam de casa. Usem álcool gel, né? As recomendações aí que os órgãos de saúde estão passando. A questão também lavar sempre as mãos, né? A hora que chegar em casa, lavar as mãos, tomar um banho, né? Dar uma filtrada aí, né? Porque o vírus é potente. Aqui em Poços, tem até então, até as últimas informações, tinham seis casos suspeitos, né? E nenhum confirmado ainda, tá? Mas a gente tem que se precaver, ok, pessoal? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se cuidem, se protejam. E é nós aí, tamo junto. O canal aí sempre crescendo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um salve aí pra todos que acompanham o canal. Pra todos que estão juntos aí. Todos que me acham aí no YouTube. E é nós. Fique com Deus, viu? Deus abençoe a vida de vocês sempre. Tchau, tchau.